Espaço Social Apresentação Harold de Oliveira E agora você vai conhecer mais um trabalho social das nossas igrejas A Igreja Evangelica ao Nome de Jesus realiza desde maio de 2001 o projeto Esperança Que ajuda a mais de 400 famílias necessitadas de Niterói e São Gonçalo E mais de 800 famílias da região nordeste do Brasil Através de doações da comunidade, toneladas de alimentos, roupas, calçados São enviados constantemente para ajudar a suprir as necessidades das famílias atendidas Para ajudar o projeto Esperança, você pode ligar para o telefone 0 operadora 21 2601 3523 Eu quero que você contribua com essa obra de amor, vale a pena Espaço Social Apresentação Harold de Oliveira